Olá, eu sou o Moacir e hoje eu vou fazer Inok. Está ali com casca no micro-ondas. Vamos ver, já está no ponto, está macia. Vou cortar a batata no meio e tirar a pulpa. Aqui está a batata que eu despelei. Agora eu vou pegando os pedaços dela. Colocando no espremedor. Espremendo a batata. Nesse momento que a batata ainda está quente, vou aproveitar para adicionar manteiga. Com o purê já bem homogêneo, integrado a toda a manteiga, vou colocar uma gema de ovo. Uma pitadinha. Queijo parmesão. Uma quantidade também. Como dá para ver, eu vou adicionando a farinha aos poucos e peneirando até que eu consiga o ponto que eu quero na massa. Esse é o ponto. Não é totalmente que desgruda da mão. Mas na hora que você for enrolar, vai acabar usando um pouco mais de farinha e vai desgrudar. Em uma superfície enfarinhada, pegue uma quantidade de massa e vou fazendo o rolinho. Acredito que esse tamanho do rolinho é ideal. Então, agora com uma faquinha, eu venho e corto a luzinha, ó. Mais ou menos o tamanho de quadradinhos, assim, ó. Com a mão com um pouquinho de farinha, o que eu faço? Eu dou uma apertadinha para formar tipo uma trouxinha. Eu transfiro eles em um recipiente. Com o molho borbulhando, vou colocar o manjericão fresco. Aqui já está o nhoque enrolado, pronto para ser cozido. Água fervente com azeite. Aumentei um pouco agora. Vou colocar os nhoques. E conforme eles forem subindo, eu vou tirando e pôndo direto no molho. Aqui está o prato servido de nhoque com parmesão ralado. Tchau. 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 Obrigado.